O fato aconteceu e o Fuxico E aí Danilo, diga é o que? É nóis estourado no Barra Fuxico Black Mapa Mais informação, todo dia pra você Pensa saída galera, Zé Zé aí pra você ver Cometura de esporte, evento, notícia da região Pensa saída do momento, é Barra Fuxico meu irmão Pensa saída do momento, Barra Fuxico meu irmão Se liga no Pira E Barra, Barra, é Barra Fuxico O fato aconteceu, virou Fuxico Barra, Barra, é Barra Fuxico O fato aconteceu, virou Fuxico Barra, Barra, é Barra Fuxico O fato aconteceu, virou Fuxico Barra, Barra, é Barra Fuxico Brasil E aí Danilo, canta aí, deixa comigo, Elker Mais informação, todo dia pra você É o site da galera, acessa aí pra você ver Cobertura do esporte, evento notícia da região É o site do momento, barra pro Chico, meu irmão Se liga no PIDA Barra, barra, é barra pro Chico O fato aconteceu, virou pro Chico Barra, barra, é barra pro Chico O fato aconteceu, virou pro Chico Barra, barra, é barra pro Chico O fato aconteceu, virou pro Chico Barra, barra Acesse www.baratos.com Tome Maria, a marca do esporte